Vem Juzona, vem no bracinho do rapaz Vem Vem Ah 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 Sim Rapaz, o coroa endoidou Cuidado que logo logo Gente, logo logo ela vai dizer que é o coroa É o coroa da lancha Vem o Vinicius E o menino, como não tem ali Vem aí, Ítalo Eita, menina, ficou E aí Eu tô aqui na dança Só Jesus Aqui meus amigos, garotos sim dançando E aí, quero saber onde é que você vai fazer o show Mandar o show, hein Mandar o bairro que você vai hoje Oi Minha gente Ai Juzona Terra, você sabe, né Eita, olha ela Vem pra aqui com o Alessandro Fazer um lanchinho, né Ver eu tirar minhas fotos, né Brinda Jogar duro na foto no vídeo E pra completar Nossa E vocês aí que sempre sonhou com o robôzinho do foguetinho das cores E acharam muito caro É o Juzona conseguiu um desconto maravilhoso pra vocês De R$197 Por apenas R$27 Então aproveita e corra Então meus amores, aproveita e viu Porque só tem apenas R$50 Então corre lá Clique aqui no link Jogue duro Que nem a Juzona E vamos botar pra descer nesse foguetinho maravilhoso Tamo junto Tamo junto E eu desacuo aqui, ó Juzona Pra nós Juzona Juzona A casa da barra Os peitos deus Igual o meu O couro vai comer Rogério legal Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Vambora se entregar Que fogo eu não nego Também não arrendo Bora, bora, bora Bora, cachorro Bora, cintrosa Vambora, vambora, vambora Vambora se espregar Vambora, 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 vambora Se acabar, neném Que nem se rale roda Vem, vem, vem Atualizou de novo No rancho, no poço Segue o líder Alô, Black, cintrosa E se eu te conralar no meu barraco Tu vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer E se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Vambora se entregar Que fogo eu não nego Também não arrendo Bora, 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 bora Vambora se espregar Vambora, 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 vambora Vambora se espregar Vambora, 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 vambora Se acabar, neném Que nem se rale roda Vem, vem, vem Bebete, cê desce Fugindo o cavaco Suamusica.com Foco, Dora Cedês Foco, meu filho Vambora, 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 vambora Se acabar, neném